Gente, não se fala em outra coisa do Brasil, senão a prisão da doutora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Você tá com peninha dela? Já me responde essa pergunta e vamos lá pro vídeo de hoje. Vamos conferir outros famosos do Brasil que cometeram algumas coisas não tão legais e que estão na cadeia nesse momento. Você sabe quem são? Curte, comenta, compartilha, segue a gente, Ploco Social, começando! Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social, dessa vez com o nosso novo cenário. Vamos lá! Começando esse vídeo por Tiago Brenan, que é um empresário pernambucano, um cara que herdou muito dinheiro, uma fortuna que muita gente avalia que passe de 1 bilhão de reais e a família dele tem muito dinheiro lá em Recife. Mas ele gerou muita polêmica, principalmente em 2022 e 2023, quando foi acusado de abusar de várias mulheres. Tiago chegou a fugir do Brasil e passar um tempo em Dubai, mas foi estalitado, chegou a São Paulo e hoje tá na penitenciária de Tremembé, uma penitenciária super conhecida, onde a maioria, quase todos desse vídeo, estavam ou estão por lá. Tiago ainda pode ser condenado por outros crimes que cometeu e sua pena pode ainda aumentar. Claro que a gente não ia deixar de fora desse vídeo o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, um craque, Robinho. Mas a vida pessoal se envolveu em algumas festas e uma dessas levou ele à prisão. Tudo teria acontecido em 2013, quando Robinho e mais cinco amigos acabaram se envolvendo em um lance meio complicado com uma modelo albanesa. Ele foi condenado em última instância na Itália a nove anos de reclusão. Muita gente lembra que esse caso foi parar no STF, já que o Brasil não tinha acordo com a Itália pra extraditar um brasileiro pra ir cumprir pena lá no país europeu. Eles acabaram fazendo um acordo e Robinho foi parar na penitenciária do Tremembé, no interior de São Paulo. Quando Robinho chegou à cadeia, se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil. Por enquanto, o que todo mundo diz é que ele tem um comportamento excelente, que pode sim sair da prisão antes dos nove anos. Mas acho que ele e que muita gente que é jogador de futebol e que ama o futebol aprenderam muito com essa situação. Quem não está mais atrás das grades é o jogador Daniel Alves. Não está. Pode ser até que volte. Mas muita gente lembra que ele participou de um momento tão parecido com esse do Robinho lá em Barcelona, na Espanha. Durante uma festa e uma boate, ele teria se relacionado com uma modelo que não autorizou nem beijos nem qualquer outra ação dele. E aí, na época, repercutiu muito. Dizem que recebeu a ajuda de Neymar e de outros jogadores pra pagar uma fiança de cerca de um milhão de euros ou cinco, seis milhões de reais pra poder deixar a cadeia. Por enquanto, depois de pagar a fiança, Daniel Alves está morando em um condomínio de luxo lá na Espanha onde aguarda os novos passos da justiça espanhola. Muita gente acha que ele pode voltar à prisão e alguns acham que não. Como ele já pagou essa fiança, ele vai ficar por lá todo o período da pena e pode ser que depois Daniel Alves volte ou não para o Brasil em liberdade. Outro cara que ficou famoso em todo o país foi Rony Lessa. Quem matou Marielle Franco? Pois é, essa pergunta ficou na memória dos brasileiros durante cinco anos até que em 2023 Rony Lessa admitiu que matou sim Marielle Franco e o motorista dela na época o Anderson Gomes. O crime aconteceu no Rio de Janeiro em 2019 e chocou não só o Brasil como o mundo inteiro. E até hoje, embora ele tenha revelado que alguém de muito poder no Rio de Janeiro é o mandante do crime, muita gente ainda quer saber um pouco mais de tudo o que aconteceu. Não só o Rony, como outras pessoas que participaram desse crime hoje estão na cadeia aguardando o julgamento. Agora se tem alguém que muita gente torceu para que ele fosse parar atrás das grades foi Fernando Sastre Filho. Ele é um empresário paulista, motorista de uma Porsche, quem se envolveu no acidente que matou um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana. Sastre foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente. Muita gente lembra que semanas depois desse acidente que matou esse motorista, o Brasil inteiro ficou indignado porque a mãe do Fernando Sastre tirou o filho de lá, teria levado para um hospital e depois ele desapareceu. Até que ele aparecesse, muito dinheiro foi envolvido, cerca de 500 mil reais em uma fiança. Mesmo assim, a repercussão com o público, não só de São Paulo, como do Brasil inteiro, fez com que o Fernando Sastre Filho hoje estivesse em uma penitenciária, também na penitenciária do Tremembé, no interior de São Paulo. Já o crime da família Von Richthofen chocou o Brasil há muito tempo atrás e Suzane Von Richthofen e Christian Cravinhos marcaram presença em muitos jornais e muita gente comentou. Suzane está fora da prisão, mas o Christian Cravinhos ainda está lá. Ele foi condenado a 38 anos pela morte do casal Von Richthofen junto com seu irmão, Daniel Cravinhos, que à época era o namorado de Suzane Von Richthofen e o irmão também foi condenado pelo crime. Christian fez um pedido de mudança para o regime aberto em 14 de maio de 2014. A soltura, por enquanto, depende da autorização ou não da justiça de São Paulo. Muita gente sabe que essa história da família Richthofen foi parar no cinema, foi parar em séries e até hoje é considerada um dos crimes que mais chocou a opinião pública e todos os brasileiros. Como assim? A própria filha matar o pai e a mãe? Pois é, muita gente fica chocado com essa história e vai ficar chocado durante muito tempo. Quem também está nessa cadeia é o paulista Gil Grego Rugai. Ele ficou super conhecido no Brasil inteiro em 2004 quando matou o pai, um publicitário, e a madrasta. Ele cumpre pena em Trememberg, em regime semiaberto desde 2021, mas está nessa cadeia desde 2016, para você ver como a justiça brasileira demora. Esse foi um daqueles crimes que chocou a opinião brasileira um filho bem de vida, matar o pai, matar a madrasta e até hoje muita gente não entende direito o porquê ele fez isso. Dois crimes que chocaram o Brasil. O assassinato da jovem Eloá Pimentel em Santo André na Grande São Paulo em 2008. O apartamento que ela morava foi invadido pelo ex-namorado Lindenberg Alves, um motoboy que não aceitava o fim do relacionamento. Lindenberg manteve ela por vários dias, aparecendo na TV, em programas de fofoca, em jornais e não querendo se render à polícia. Depois, o apartamento acabou sendo invadido e, infelizmente, Lindenberg acabou matando Eloá. Em 2008, ele foi preso. Em 2013, condenado a simplesmente 98 anos de prisão. Depois, em 2019, ele recebeu uma progressão de pena e só teria que cumprir 39 anos. Hoje, ele está no regime semiaberto, ainda preso no mesmo presídio dos famosos, lá em Tremembé 2, no interior de São Paulo. Agora, se teve um crime que muita gente até hoje se arrepia da pequena Isabela Nardone. Isabela foi assassinada pelo próprio pai, Alexandre Nardone. Alexandre ficou preso também em Tremembé de 2008 até maio de 2024, quando foi solto para cumprir pena em liberdade. Nardone foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão pela morte da própria filha. Em 2019, ele migrou para o regime semiaberto e chegou a ser padrinho de um casamento ao lado de Ana Carolina Jatobá, também condenada pelo assassinato de Isabelle. Claro que eu não posso esquecer o Nego Di, que está preso, acusado de fraude eletrônica e estelionato virtual por fraudar. Ele tinha uma loja e não entregava os produtos aos clientes segundo a justiça. A loja tinha o nome de Tanazueira e ele teria não entregue produto a cerca de 350 pessoas e essa ação ainda vai durar muito. Nego Di também foi acusado de mentir para as pessoas, disse que doou um milhão de reais para as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul em 2024, mas depois descobriram que não teve nada de doação. E a nossa bela, linda advogada Deolane Bezerra, bom, está presa por enquanto, não sei quando você vai assistir esse vídeo, já que a polícia de Pernambuco, a Interpol e de mais seis estados estão investigando um grupo que, segundo eles, a polícia teria lavado cerca de dois bilhões e meio de reais. As investigações começaram em 2023 e agora, em setembro de 2024, cerca de 19 pessoas foram presos. E aí, alguns desses você acha que foi injusto essa prisão? Sim ou não? Para encerrar, quatro prisões que aconteceram recentemente. Quatro pessoas que estavam envolvidas naquele incidente na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que acabou levando à morte mais de 240 pessoas. Demorou mais de 10 anos, se tornou série na Netflix, Globoplay, todo mundo ficava indignado. Eles recorriam sempre à justiça para nunca cumprirem a pena e agora o STF mandou todo mundo para a cadeia. E aí, faltou alguém nesse vídeo? Me conta que eu quero saber, deixa seu recado desde onde você fala. E aí, gostou do nosso cenário? Como a gente pode melhorar manda a sua recomendação, bloco social, um beijão, tchau, tchau!